Fala aí galera, Arthur aqui da AP Games, Brasil de volta na área, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, estamos aqui na nossa plataforma Playstation 4, esta é a nossa série de EA FC 24, modo carreira com Thiago Silva, que se aposentou, virou técnico e escolheu Cagliari da Itália para começar a trabalhar. No primeiro episódio tivemos aí a estreia de Thiago Silva como técnico, foi aquele amistoso ali no torneio de pré-temporada contra o Cômo da Itália, onde vencemos por 2 a 0. Vamos dar andamento aí a nossa série com o Thiago Silva. Quero mostrar aí para vocês as transferências e os jogadores que eu consegui adquirir, mas que só estarão disponíveis no time quando a janela de transferências se abrir em 1º de janeiro de 2024. Como a gente precisa de um jogador para o lado direito do campo, para reservar, para revezar ali com o nosso uruguaio Nandes, eu consegui o empréstimo aí desse jogador da Roma da Itália, Rick Karsdorp. Ele é um holandês aí que pode jogar em qualquer posição ali da faixa direita. Pena que o contrato dele foi curto, né? O contrato de empréstimo vai se apresentar em 1º de janeiro de 2024 e cai fora do time no dia 30 de junho de 2024. Vamos ver aí, quem sabe mais pra frente a gente não tenta adquirir definitivamente esse jogador se ele for bem no time, né? E tiveram aí mais dois jogadores que a gente conseguiu contratar e que vão se apresentar também em 1º de janeiro de 2024. Esses são dois jogadores que eu contratei em definitivo. Como o Thiago Silva é brasileiro, nós fomos buscar aí mais dois brasileiros para o nosso elenco, já que temos um, o nosso lateral esquerdo, né? Consegui aí pegar esse Daniel Fusato, 26 anos, não sei se os palmeirenses vão lembrar, mas ele é da base do Palmeiras. Jogador aí que vai vir do Getafe para o nosso time. Outro jogador que eu consegui contratar foi esse aí, Matheus Pereira, vai chegar aí pra brigar pela vaga ali na volância. Um jogador canhotinho, brasileiro também, que Thiago Silva foi garimpar, buscou, observou o jogador e conseguiu contratar ele para o nosso time, né? Ele tem ali os play styles de cavadinha, tic tac e técnica, vai ajudar ali, com certeza, a elevar o nível do nosso meio campo. Pena que só vai chegar em 1º de janeiro de 2024. Observando melhor o nosso elenco, tem ali essas contratações que eu mostrei para vocês, mas só vão chegar em janeiro de 2024. Eu preciso ter um pouco mais de profundidade no elenco. Eu vou tentar contratar ali, para revezar na meia direita, com o Nandes, o Antuna, que é um jogador de 25 anos, também mexicano, que está livre no mercado, é destro. Eu acho que, para o momento, vai ser uma contratação muito útil se eu conseguir, né? Vamos tentar. Vamos ver aí se Thiago Silva consegue acertar os detalhes, para a gente trazer aí. Uriel Antuna, mexicano, meia direita. Pode jogar na ponta também, ele quer ser crucial. Vamos tentar, como importante, para ver se ele aceita. Não, só crucial mesmo. Então vamos, né? Vou pedir aí 25 anos. Vamos pedir 5 anos de contrato para ver qual é. Ele topou. Não quero multa recisória. Cara, ele vai ser crucial. Eu vou dar 25 mil de salário para ele. Vamos ver se ele topa. Ele topou. Antuna vem ali para revezar com o Nandes na meia direita, de imediato no time. De repente, a gente consegue até fazer um bom dinheiro no futuro, vendendo esse atleta. Tá chegando aí, jogador sem contrato. Com certeza, isso que vai falar. A. Excelente. Nível dele é acima de 70. 7 e meia. Ele vai brigar ali, ali diz que ele vai ser titular absoluto, mas ele vai brigar com o Nandes. O Oristânio também é colocado ali como meia direita. E agora sim, para fechar o elenco, mais um reforço aí, jogador neozelandês que pode atuar de volante ou de MC, né? De meia central. Primeiro ou segundo homem de meio campo. Eu acho que ele vai dar um pouco mais de profundidade no setor aí para o nosso time. E, quem sabe, ele se destacando, eu possa vendê-lo no futuro e ganhar um bom dinheiro ainda com ele. Vamos lá, Thiago Silva. Vamos sentar aí com o jogador. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo, convencê-lo a praticar seu futebol aqui no Cagliari. Vamos lá. Marco Stamenich. A função dele eu vou colocar como rodízio. Ele topou. Ele quer 5 anos de contrato. Tá bom. Ele não quer multa recisória. Pediu 8 mil de salário. Vamos reduzir isso aqui. Eu vou dar para ele 12 mil e 500. Eu acho que não vai ser muito para 12 mil e 500, não. Ele pediu 8. Vou dar 10 mil para ele para ver se ele topa. Ele topou. Mais uma contratação aí de jogador que vai, com certeza, acrescentar bastante coisa ao nosso elenco. Vai revezar ali na função. Acho até que eu vou colocar ele como MC. Marcos Stamenich. Com certeza um negócio excelente para o clube. Nível 7-1. Diz ali que falta qualidade, mas eu discordo. Vamos dar aí uma lida nas notícias. Torcida vibra com vitória de Thiago Silva no primeiro amistoso. Thiago Silva começou bem com a vitória no amistoso contra o Como. Em sua primeira partida no comando do Cagliari. Entretanto, não há motivo para empolgação com o resultado, pois as equipes tendem a experimentar muitos nos amistosos. Isso é verdade. Fazendo com que os resultados costumem ser irrelevantes. De toda maneira, se Thiago Silva continuar vencendo, sem dúvida, em pouco tempo, ele conquistará o carinho e a admiração da torcida do Cagliari. Martin, nosso centroavante mexicano, teve uma atuação sensacional com a camisa do Cagliari, fazendo dois gols, que levaram seu time a vencer o Como por 2 a 0. Então, bora lá para a segunda partida da vida de Thiago Silva como técnico amistoso contra a Cremonese. Vamos dar uma olhada no relatório aqui. E a Cremonese é um time que joga no 3-5-1-1. Vamos ver o que diz ali. É um time desafiador. Todos os times são desafiadores, né? Tem um estilo muito equilibrado e sabe jogar com ou sem a bola. Sendo assim, pode adotar um estilo mais defensivo ou mais ofensivo. Estilo defensivo. Quando não tem a bola, a Cremonese busca concentrar jogadores perto da bola no meio campo. O time mantém a organização e bom posicionamento, sempre garantindo que não haja espaço entre as linhas que possam ser exploradas pelos adversários. Uma boa tática talvez seja explorar as laterais do campo. Cremonese é um time bem treinado que sempre conserva estrutura tática. Equipe que busca construir os ataques com paciência, encontrando espaço e lançando ataques perigosos. O elenco conta com jogadores capazes de avançar com a bola e criar ameaças. Pelos lados do campo, ó. A gente pode bater de frente aí com eles. Jonsen e Vasquez. Jonsen e Vasquez são os dois exatamente pelo meio. O centroavante e o, teoricamente, ali o segundo atacante, o meio ofensivo. Vamos lá para o pontapé inicial. Nosso time até que não está tão cansado, mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma mexida aqui para a gente revezar alguns jogadores. O Nandes, já vou botar ele no banco. Vamos estrear aí o Antuna. Para revezar naquela função. O Dipardo vai entrar na lateral direita. O Mina aqui, eu sei que não vai conseguir jogar todas as partidas. Ele vai cansar fácil. Eu vou colocar o Obert, que é canhotinho. Vou trocar o Docena de lado. O Skuffet vai ser mantido. O Piaka, o Yankto. Não, se bem que eu não tenho outro jogador para aquela função ali. O Lovumbo está meio cansado. Deixa eu ver aqui. Se eu posso colocar... Posso colocar o Orestane. Vou colocar o Orestane no banco. E ele vai começar jogando na função do Yankto. O Martin vai permanecer no ataque. Mas eu vou colocar o Shomurodov no banco no lugar do Lapadula. Não rodamos tanto, mas... Espera aí, eu preciso fazer uma outra coisa que eu quero testar ele. O Madbo. Ele vai começar no lugar do Macombou. Quero botar ele para jogar. O Prat vai entrar no segundo tempo no lugar do Sanches. Eu acho que é isso aí. Vou botar o Itzeca aqui na reserva, na zaga. Deixa eu ver se mais alguém... Não, está bom assim. Então é isso. O jogo no Santiago Bernabeu. Nível lendário. Cinco minutos aí que eu jogo. Visão tática. Vamos ver como que o time vai se portar no segundo Amistoso. É isso aí, amigos da AP Games. Estamos aí no Santiago Bernabeu. Copa Internacional Europeia. Cremonese. E Cagliari. Até dei uma pausa porque eu estou vendo o Thiago Silva na beira do campo. Vamos mudar aqui a visão. Vamos colocar aí a câmera que eu gosto, que é a Transmissão 2. Vamos esconder o menu. E vamos aí nos concentrarmos em avaliar a equipe. Aldielo já conseguiu um desarme ali bom pela esquerda. Oristânio na ponta. Vamos deixar o time no tic-tac no começo. Ele vai puxando bem ali de fundo. Vamos lá. Ah, meu filho. Era para ter cruzado a bola, né? Não sei o que ele quis fazer ali. Subiu. Bola aí com o Castanhete. Encontrou o Jonsen e o Vasquez. Os dois mais perigosos, né? Pelo menos que os nossos olheiros falaram sobre eles. Boa ali, Emad. Boa recuperou. Desculpê. Eu acho que eu vou já puxar o time lá para o Gegenpress. Botei já no ultra ofensivo. Piaka. Antuna. Olha a estreia ali do mexicano. Boa tabelinha com o Martin. Ele vai na linha de fundo. Vamos, Antuna. O que você vai fazer? Tocou para o Martin. O time bateu em cima da zaga. Oristani. O time corta. A Cremonese conseguiu ali interceptar a jogada. Dentro da área era para ter chutado. Fazendo pressão em cima do time adversário. Vai tentar roubar a bola logo. Olha aí. Boa antecipação do Albert. Ele vai puxando o time ali pela direita. Jogador canhoto. Elemento surpresa total. Olha o Antuna. Cruzou na área. Domina. Nossa senhora Oristani. Terrível. Marco Stamenic. Veio aí dos passes livres. Jogador sem contrato. Sar vai bater o tiro de meta. Quem é que sobe aí? Vamos lá. Ganhou no alto ali o Docena. Mas a bola ficou com o abrigo. Abrego vai levando a Cremonese. Mas a bola foi roubada. Olha o Martin. Espera a passada de alguém. Olha o Piaka. Invade. Vai. É contigo, meu filho. A batida. Sar faz a defesa e coloca para espanteio. Já tivemos oportunidade. Poderia muito bem estar 1x0 para a gente. Espanteio na área. Sanches vai para a cobrança. Vamos ver. Caprichou Sanches. A cabeçada não. A zaga corta. Consegue afastar ali a abrigo. Subiu bem. Madibu com ela. Deixa com o Piaka. Ele vai tentar entrar na área. Opa. Isso não é falta? É. Meu Deus. Mais um pouco era pênalti. Capitão adversário ali. Cometeu uma falta perigosa. Em cima do Piaka. Sanches se encaminha para a cobrança. O juiz vai arrumando ali a barreira. Fez os jogadores darem dois passos para trás. Vamos lá, Sanches. Capricha na cobrança, hein? Abatido. Pega na barreira e vai para a escanteio. Vamos lá. Sanches na cobrança. Cruzou na área. Quem é que sobe? Ninguém sobe. Madibu chega na jogada. Vai buscando a linha de fundo. Toca atrás com o Sanches. Invade a área. Ajeitou para o Antuna. Tentava ali encontrar na área o Martin, mas não conseguiu. O Jonsen vem puxando o contra-ataque para a Cremonese. Pressão. Castanhete com ela. Busca o espaço. Bela virada de jogo ali para o Buonaiuto. Buonaiuto busca a linha de fundo. Recua. O time pressionou bem. Vamos lá. Vamos cercar isso aí. Boa, Madibu. Retomou a bola ali. Martin. Boa bola com o Piaka. Invade ou toca? O que você vai fazer? Recebeu ali o Oristano. Devolveu para o Piaka. Bela bola para Martin. Ele não perdoa. O centroavante matador. Recebeu o passe ali do Piaka. Foi só tirar do goleiro com a perna canhota. Ele colocou lá dentro. Essa dupla aí, Piaka e Martin. Começa a dar bons frutos aí para o Cagliar, hein? Thiago Silva aplaude. Três gols de Henry Martin em duas partidas. Um ótimo começo. Saiu a bola ali. Piqueu com ela. A Cremonese tenta se recompor. Castanhete. Piqueu. Pressão. Vamos fazer a pressão. Para tentar roubar a bola. Olha aí. Não deixa eles chegarem, não. Tira daí. A batida. Escofé. Coloca para escanteio. Meus dois zagueiros ali. Não tiveram corpo para ganhar do jogador adversário. Os dois zagueiros foram batidos. Tudo bem que a minha zaga reserva, mas... Reserva não. Docena é titular. Bateu o escanteio. Quem é que sobe? Boa, Auristânio. Afastou meio esquisito ali, mas pelo menos tirou da área. Olha o Vázquez. Toca atrás. Jonsen. Boa retomada ali do Madbo. Meteu o pé de ferro e cortou. De pardo puxa o time à frente. Piaka. Demorou a tocar a bola para o Antunes. Encontrou o Martin. Goleiro pega. É a chance. Sanches. Olha aí. Meu Deus. A bola não entrou. Não estou acreditando nisso. Foi escanteio. Meu Deus do céu. Era para estar 2x0. Auristânio. Vai bater o escanteio pela canhota. Me sinaliza para os companheiros. Bate. Atenção. Afasta a zaga da Cremonese. Madbo com ela. Toca atrás para Sanches. Sanches busca ali um jogo de corpo. Tentar entrar na área. Perdeu a bola. Castanhete busca o contra-ataque da Cremonese. Vasquez. Ele vai conduzindo. Pela faixa central. Encontrou ali abrigo. Passou para Jonsen. Olha aí. Aldelo. Desarma. Consegue retomar a bola. Escufei. Lança para frente. Dominou ali Ravanelli. Fica com ela Cremonese. Castanhete. O que o Juiz deu? Eu acho que acabou o primeiro tempo. É isso? É. Fim de papo. Bora aí. Começar o segundo tempo. Caleri saiu com ela. Madbo. Fiz algumas mudanças no time. O Shomurodov entrou no lugar ali do Docena. Não. Prat e Sanches. Ué. Não. Aquela ali mostrou errado. Não é. Olha aí o cruzamento na área. Afasta a zaga. Pegou de primeira nas mãos do goleiro Sá. Eu fiz três mudanças no time. Não foi aquelas mudanças que apareceu ali. Teve uma delas que apareceu trocada. Jonsen. Vai tentando buscar o espaço. Tocou ali com o Castanhete. Vamos botar pressão. Estão dando liberdade para ele tentar invadir a área. Não é para fazer isso. Conseguiu ali no pé de ferro. Fica com ela. O Etzka. Que entrou na zaga ali. No lugar do Docena. Abrego. Olha o Jonsen. Boa antecipação ali do Etzka. Ele deixa com o Aldielo. Aldielo vai puxando ali o jogo pela esquerda. Recuou. Tem dois em cima. Isso. Tocou certo ali com o Etzka. Madbo. Faz o lançamento ali. Boa bola para o Dipardo. O Dipardo tem boa presença ali no ataque. Piaka. Bela bola ali. Fuxou o Moro Dove. Ele vai tocando. Martin. Pega na zaga. Afasta a Cremonese dali. Deram um bico para longe. Boa Madbo. Dominou. O que você vai arrumar aí? Vai puxando pela direita. Vai tentar o cruzamento. Vai tentar invadir a área. Ele arruma o escanteio. Tá bom. Boa jogada ali. Torcida do Cagliari fazendo presença aí no Santiago Bernabéu. E a casa do Real Madrid. Vamos lá. Prat. Que também entrou. Prat entrou no lugar do Sanchez. Olha o cruzamento na área. Nas mãos do Sar. Fazer pressão logo na saída de bola do goleiro. Já passou mais de seis segundos. Vamos lá. Vamos tentar retomar essa bola. Castanhete com ela. Ele é bem dominante no meio campo. Quase todas as bolas passam no pé deste jogador aí. Da Cremonese. Zamiakia. Era o nome dele, né? Vasquez Piquel. Pressiona, gente. Vamos tentar roubar isso aí. Não deixa os caras que estão empurrando o nosso time para trás. Olha o abrigo. Deus passa ali a zaga, hein? Se fosse um jogador mais insinuante, tinha invadido a área e chutado para o gol. Piacaparamadbo. De pardo. Esse daí sempre puxa o time à frente, mas adiantou demais. Olha aí, Buonaito. Buonaito. Buonaito fez o cruzamento. E o pior aconteceu. A Cremonese empata o jogo. Quando eu tentava pronunciar de maneira correta o nome do jogador deles. Ele conseguiu chegar na linha de fundo com muito espaço para o cruzamento. O time, onde estava o meu lateral direito ali? Zamiakia. É isso? Vai aparecer o nome dele. Não consegui ainda. É Zanimakia. O nome do jogador ali da Cremonese que empata a partida. Bom, eu já estou no ultra ofensivo. O que eu posso fazer ali? Laterais ajudam o ataque. Vamos tentar fazer isso. Laterais ajudam o ataque. Vamos tentar forçar o jogo pelas laterais do campo. No Gengen Pressing. Ao invés de usar o jogo pelas laterais do campo. Vamos lá, Madiba. Isso. Invadiu. Olha o Martin. Ele tromba com um com o outro. Sobrou para ele. Ele não perdoa. Henry Martin. Marca mais um. Dessa vez um lance de sorte. Ele tentou ali o passe. A bola bateu no zagueiro. Sobrou para ele. De perna canhota. Ele não perdoou. Fuzilou o goleiro Sar. Que não teve chance de chegar na bola. Comemoração característica do nosso centroavante mexicano. Martin. Dois jogos. Quatro gols. Excelente. Excelente início aí pelo time. Pressão. Isso. Cortou ali a jogada. Boa prática. Vai ter mudança aí. Giglione entra no lugar de Piquel. Mudança ali no meio campo da Cremonésia. Bater o lateral. Olha aí o Giglione. Ele consegue ultrapassar o Aldeulo. Cruzou na área. Nas mãos de Escofeio. Escofeio. Bate para frente. Encontrou ali o Antuna. Ele vence ali a marcação adversária. Vai buscando a linha de fundo. Cortou para dentro. Bela jogada. Ajeitou para o Piaka. Olha o Madbo. Madbo tenta invadir a área. Ele vai avançando. Mas perde a bola. Castanhete com ela. Busca o lançamento. Boa bola. Encontrou ali o abrigo. Vázquez. Buonaiuto. Olha a Vázquez. Toca ali na esquerda para Jonsen. E eu sempre esqueço. Opa. Bola é nossa, né? Tiro de meta. Eles vão fazer outra mudança. Sai Dolce. Entra no time. Não vi ali quem saiu não. Foi escanteio. Quem saiu foi o Buonaiuto. Cruza na área. Tira daí. Vamos lá. Vamos lá, Martin. Boa bola do Martin ali para o Piaka. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Espera ele passar. Isso. Boa bola ali. Ao gelo. Toca. Toca no meio. Isso. Viu a passada boa ali do Martin. Ele dominou. Olha o Prat. Tentava entrar na área para a conclusão. Foi desarmado. Giglione com ela. Estamos nos acréscimos já, hein? A vitória será fundamental aí para o time ganhar confiança. E é isso aí. Não há tempo para mais nada. Boa vitória do Cagliari. Com alguns reservas, já tivemos um pouco mais de problema ali com a Cremonese. Mas Henry Martin está começando muito bem com essa camisa do Cagliari. Vou mostrar para vocês aí rapidinho como é que está a classificação da Copa Internacional Europeia disputada na Espanha. Torneio de pré-temporada. Estamos aí em primeiro com seis pontos. Uma boa classificação liderando. Palermo em segundo, Mallorca em terceiro, Alavés em quarto. Las Palmas em quinto, Augsburg em sexto, Como e Cremonese sétimo e oitavo. Nossos dois adversários iniciais, os dois aí, sem marcar pontos até o momento. Então, sem muitas delongas, vamos para a terceira partida aí da pré-temporada. O Cagliari enfrentará o Alavés, que é um time ali que joga no contra-ataque. Vamos ver como nós sairemos nessa partida. Vamos para o relatório pré-jogo. Eles jogam no 4-2-3-1, né? É um time ali que usa uma formação clássica, né? Vamos ver o que ele diz ali. Não tem principais atletas defensivos nem ofensivos. Mas antes de ler ali, eu destaco o Romeno Raji. É um bom jogador aí, com certeza. Era alguém que eu gostaria de ter na minha equipe. Eles correm pouquíssimos riscos e sempre buscam manter a integridade na defesa. Um time que joga no contra-ataque, né? Eles apostam na velocidade dos atacantes, lançando as bolas nas costas da marcação. Provavelmente, bolas longas e passes direcionadas. Sem a bola, eles adotam uma marcação baixa. Abdicando a posse de bola até que a bola chegue no próprio campo. O estilo de jogo do Alavés é baseado no contra-ataque, marcação baixa e ataque sem velocidade. Não tem muito mistério, não. Então, é bom que eles tenham aí um estilo diferente. Vamos ver como é que a equipe se sai aí contra esse tipo de adversário. Pontapé inicial. Vamos ver aqui o que a gente vai trocar de jogadores. Vamos colocar o brasileiro Aze na lateral esquerda. Vamos tirar ali o Piaka, que está bem cansado. Eu vou colocar o Gaitano. Cadê? Gaitano. Isso. O Yankto volta. O Martin vai dar vaga dessa vez para... É, vamos ver como é que a gente vai sair sem o Martin. Lapadula vai ser o titular, porque ele está meio cansado. O Stamannick, dessa vez... Ele que vai começar jogando, no lugar do Macombou. Vamos deixar o Suleman ali no banco mesmo. Vamos ver aqui. O Mina vai para o jogo, mas dessa vez ele vai junto com o Grego. Hatsidiakos. E o Skoufê vai dar uma descansada. Vou colocar ali o Radonovic. Pode ser que me custe a vitória, mas eu tenho que rodar o elenco. Eu preciso conhecer os jogadores, entendeu? Então é muito importante rodar o elenco. Vamos lá para a visão tática. É isso aí. Estádio Mestala. Copa Internacional Europeia. O Cagliari enfrentará o Alavés. Começa a partida, dessa vez a gente não vê ali o Thiago Silva na beira do campo. Mas vou mudar para a visão de espectador, como sempre. Vamos colocar na câmera. Transmissão 2 e esconder o menu. Olha aí o Cagliari. Tira dali. Fica com ela. Raje. Marcação. Boa retomada do Sanches. Olha aí o Lapadula. Lapadula toca bonito de calcanhar. Sanches bate. Ele marca. Que jogada foi essa do ataque do Cagliari. Logo no começo de jogo. Bom passe ali do Lapadula. Que está substituindo nosso Martin. Centroavante mexicano. E o Sanches acertou um pombo sem asa ali no cantinho. O goleiro adversário pulou e não chegou na bola. Belíssimo gol. O time está no tic-tac. O adversário no contra-ataque. Eu acho que eu vou manter o tic-tac por um tempo. Eu não vou trocar ali o estilo de jogo do time. Vamos só fazer pressão. Benavides. Blanco. Eles vão tentando carregar a bola para o ataque. Boa pressão ali do Lapadula. Cede lá. Marinho. Rafa Marinho. O zagueiro dele está pisando muito na frente. Olha aí. Mirage. Bom corte do Stamane. Que é a estreia do neozelandês. Gaitano. Lapadula. Boa bola ali para o Stamane. Devolveu para o Lapadula. Stamane de novo. É o tic-tac. Olha o Yankton. Ele busca a linha de fundo. Vai cruzar. Não vai. Segurou. Espera a chegada de alguém. Gaitano. Cruza na área. Nas mãos do goleiro. Sivera. Que bate para a frente. Quem é que sobe. A bola fica com o Rioja. Rioja. Deixa com o Rádio. Rádio é o cérebro da equipe. Perdeu a bola. Está Manit. Boa jogada ali com o Nandes. Vai o nosso Uruguai. Busca a linha de fundo. Ele tenta jogar. Toca atrás. Isso. Boa bola ali para o Zapa. Ele rasga pelo meio. Invadiu a área. Yankton. Afasta a zaga ali do Alavés. Boa subida ali. Fica com ela Stamane. Olha. Estou gostando do Stamane. Olha o Yankton. Boa bola com o Lapadula. Ele virou. Pega o goleiro. Quase aí que Lapadula deixa o seu. Ele invadiu bem. Abatendo no canto. Mas com a mão esquerda ali. O goleiro adversário conseguiu fazer a defesa. Não temos 20 minutos ainda. E eu estou gostando do Cagliari. Vamos lá. Bateu o escanteio. Gaitano. Tira a zaga. Fica com o Nandes. Nandes cortou ali para a linha de fundo. Ajeitou para o Lapadula. Tocou para trás para o Sanchez. Nas mãos do goleiro Sivera. Mas o time está bem. Mesmo no tic-tac. O time está bem. Trabalhando bem as jogadas. Como tem que ser. Lapadula. Olha aí Gaitano. Gaitano encontrou o Yankton. O Yankton busca o espaço. Não consegue cruzar. Rola atrás. Aze. Olha aí o brasileiro. Quase dizer que a bola chega ali. Para quem deveria. Olha o Nandes. Desabatida. Escanteio. Bela defesa. Do goleiro Sivera. Se não fosse ele. Já estaríamos com mais de um gol no placar. Vamos lá. Vamos para o escanteio. Cabe o segundo. Vamos Nandes. Capricha nessa cobrança. Bola na área. Quem é que sobe. Afasta a zaga. A bola sobrou ali para o grego. Gaitano. Pega o goleiro. Meu Deus. Só dá a Cagliari. Olha aí. Rage com ela. Bola sobrou ali com Alavés. Juliano. Busca o lançamento em profundidade. Que bola foi essa para o Vicente? Carlos Vicente. Olha o Sola. Devolveu para o Carlos Vicente. Ele busca a linha de fundo. Vamos apertar isso aí. Aí caiu o meu jogador. Mas a defesa foi praticada. Radonovic. Conseguiu pegar essa bola aí. Não entendi porque o Mina caiu ali. Caiu por quê? Sem entender. É escanteio. Rage vai para a cobrança. Atenção aí todo mundo. Vamos fazer pressão. Afasta a Mina. Sobrou para eles. Carlos Vicente. Busca o espaço. Não deixa chutar não. Sobrou. Benavides Nandes. Rouba ela. Vem puxando o contra-ataque Nandes. Velocidade pura. Ele puxa dando amplitude ali na lateral do campo. Lapadula dominou bem. Bom jogo de corpo. Ficou com ela. Olha Nandes. Toca bem ali para o Sanches. Encontrou ali o Lapadula que abriu na lateral do campo. Olha o Nandes. Tentava o toque para trás, mas a bola ainda fica com ele. Olha aí. Sanches de novo bate. A batida pega o goleiro adversário. Só dá Cagliari no jogo. Impressionante. 1x0 é pouco. Nandes vai chegando ali para a cobrança de escanteio. Posicionou. Colocou a bola. Cruza na área. Quem é que sobe? Carlos Vicente corta. A bola sobra com o Yankton. Rola ali atrás para o Sanches. Bateu, pegou na zaga. Voltou para ele. Olha aí. Afasta a zaga do Alavés. É muito perigo. Só dá Cagliari. Aze. Deixa com o Yankton. Olha aí com a bola. Gaitano encontrou o Lapadula. Tentou o domínio. Nandes com ela. Deixou girar. Não conseguiu o chute. Stamene que invadiu. Bateu. Pega no goleiro e vai para o escanteio de novo. Thiago Silva está gostando. Só dá Cagliari. E estamos jogando no Tic Tac. Eu vou trocar para o Game Press. Vamos ver se o time vai apertar mais ainda. Vamos lá. Nandes. Nandes com ela. Busca o espaço. Consegue o drible. Mais um. Passa por mais um. Que jogada do Nandes. Tocou para trás. Gaitano. Olha o Lapadula. Escanteio. Mais uma oportunidade perdida. A bola pegou no goleiro. Foi defesa. Thiago Silva não se conforma. Que o time só marcou um gol até agora. Yankton. Cruza na área. Atenção quem é que sobe. Ninguém tira daí. Estamos nos acréscimos já. Olha o Sanches. E agora? Lapadula. Deixa o dele. 2x0 para o Cagliari em cima do Alavés. Lapadula é o nome dele. E aí? Jogada ali. É o peruano Lapadula. Antes que vocês me perguntem. Qual a nacionalidade do jogador? Recebeu ali bem dentro da grande área. Quase dentro da pequena área já, né? Com a perna esquerda dele. Tirou do goleiro. 2x0 no placar. Vai terminar aí. Termina a primeira etapa. Vamos lá. O time continua no ultra ofensivo. Isso que eu quero. Que eu queria. Vamos lá. Vamos apertar. Gangue em pressa. Pressão. Rioja com ela. Trouxe da esquerda. Indo quase ao lado direito do campo. Carlos Vicente. Juliano. Vamos. Boa retomada. Sulemana com ela. Busca o espaço. Boa jogada ali com o Stamannic. Olha o Nandes pelo meio. Vamos ver como é que ele se sai. Boa bola ali. O Stamannic avançou. Pega no goleiro. Ele fica com ela. O Stamannic é jogador de chegada, hein? Ele se apresenta. Acho que foi uma ótima contratação. Olha o Raja. De busca ali o espaço. Abriu com o Sola. Sola tenta o passe. Aze corta. Deixa pra Sulemana. Encontrou ali o Stamannic no meio. Boa jogada ali. Encontrou o Antuna. Antuna busca ali o passe. Lá para a Dula. Olha o Zappa ali na linha de fundo. Cruza. Cruzou. O que ele quis fazer ali, cara? Sorte que a bola voltou pra gente. Sulemana deixou o Stamannic. Ele vai tentar invadir na área. Boa bola ali. No vombo. Tentava o passe no meio. Bola cortada. Mina. Raspa ali. A bola sobrou pro Rioja. Hadi. Blanco. Vamos apertar. Encontrou ali Carlos Vicente. Eles estão dobrando na lateral. Vamos tentar aqui o ofensivo. Que é jogar pelas pontas. Pra tentar fechar ali eles nos lados do campo. Vamos lá. Vamos apertar isso aí. Boa, Mina. Zappa. Zappa com ela. Boa bola ali no meio pro Sulemana. Sulemana encontrou o Nandes. Que deixou com o Lapadula. Ele vai tentando invadir. Tocou de lado. Olha o Asi. Tá quase lá dentro da área. Rolou pra trás. Belo passe. E o goleiro fez a defesa. Ia ser outro gol do Lapadula. Gurid. Entra aí no time adversário. Como é que pode o goleiro fechando o gol? Nandes vai pra cobrança. Quem é que sobe? Rioja. Stameneck. Bate. Tocou pro Sulemana. Pegou na zaga. A zaga do Alavés afasta. Fica com ela. Juliano. Rompe ali pela esquerda. Vai buscando a linha de fundo. Stameneck vai acompanhando. Jogador tocou pra trás. Por Rioja. Circulou ali a bola com o Benavides. Erra o passe. Asi corta. E puxa o contra-ataque na canhota. Vamos. Isso. Boa bola ali com o Nandes. Que tá pelo meio. Olha o Nandes. Busca a linha de fundo. Bela jogada. Cruza na área. Cabeçada. Foi ali travada pelo zagueiro. Mais uma oportunidade criada. Que a gente não consegue marcar. Juliano ali. Marcado pelo Mina. Boa Mina. A bola fica com o Juliano. Vamos apertar. Tocou pra trás. Eles buscam a linha de fundo. Juliano. Tocando ali. Fazendo dobradinha com o Rioda. Olha aí. Rioja. Melhor dizendo. Olha o Blanco. Devolveu pro Rioja. Blanco novamente. O time deles. Agora que circula o jogo pelo meio. Benavid. Boa Sulemana. Bela roubada de bola. Dá o passe. Isso. Olha o Nandes. Olha a canhota. Ele rompe pelo meio. Não quis dar pra ninguém. Vai Nandes. Que golaço. Que golaço. Que golaço de Nandes. Que não. Eu tirei ele da meia direita. Coloquei ele como meio ofensivo. E eu tô achando. Que eu encontrei a posição pra ele. Eu vou até olhar depois que acabar a partida. Quanto tempo ele leva treinando. Pra virar meia ofensivo. Tô achando que ele vai ser aí. O nosso meio ofensivo. Apesar de que o Piaka. Fez boas partidas. As duas partidas iniciais. Mas eu tô achando que o Nandes é mais. É mais incisivo. 3x0 pra gente. Continuamos ali. No jogada pelas pontas. Pra testar. Já vamos quase chegando ao final do jogo. O jogo de todo mundo. Nandes. Benavides com ela. Fazendo pressão. Olha o sola. Isso. Aperta. Boa retomada ali do Grego. Grego é muito bom no desarme na antecipação. Aze. Aze também é um bom lateral esquerdo. Ele vai puxando. Isso. Busca a linha de fundo. Toca ali com o Lapadula. Pula. Ele não fica com ela. Perdeu. Foi presa fácil. Sola. Olha aí. Guride. Na esquerda tava um livre. Mas não tocou. Olha o sola. Ele invade a área. Busca o cruzamento. Deixou pra trás com o Juliano. Juliano busca o espaço. Afasta a mina. Deu um bico pra frente. Vamos lá. Pressão. Cede lá. Guride. Agora que eles resolveram vir pra frente. Cheio de perna. Atenção. Radunovic faz a defesa. Nos acréscimos. Tem uma substituição aí. Guevara vem pro jogo no lugar do Benavides. O Benavides saiu meio machucado. Escanteio. Provavelmente o jogo vai terminar após esse escanteio. Cruza na área. Cruza na área. Cabeçada nas mãos de Radunovic. E é isso mesmo. Não há tempo pra mais nada. O Cagliari vence com uma partida taticamente muito, muito boa. Precisamos melhorar ali na posição dos jogadores de meio ou do volante para os zagueiros que eu vislumbro ali um espaço. Os meus jogadores de defesa dão espaço para o adversário quando ele carrega a bola do centro do campo até a entrada da nossa grande área. A gente tá dando espaço. Tem que rever isso aí. Chegaram notícias muito boas aí para Thiago Silva e para o Cagliari. Graças ao seu desempenho, concedemos uma verba adicional. Pelo desempenho na competição que é a Copa Internacional Europeia, torneio de pré-temporada, a gente teve uma verba adicional de 2.375.000 euros. Tem mais uma aqui. Boa tarde, Thiago Silva. Parabéns pelo título da Copa Internacional Europeia. Vencer o torneio nos deu uma visibilidade muito positiva. E o clube como um todo vai se beneficiar disso. Estamos ansiosos para ver você em ação quando a temporada começar. Esperamos que a verba extra para transferências ajude a melhorar ainda mais o elenco. Mais notícias. Cagliari é campeão da Copa Internacional Europeia. Cagliari venceu o título da Copa Internacional Europeia e completou uma temporada sensacional. Temporada? É um torneio de pré-temporada. Uma Florida Cup da vida. Nosso objetivo para a temporada sempre foi conquistar o título. Por isso a sensação agora é de dever cumprido. É, de início, primeiro torneio que o Thiago Silva disputou aí como técnico. Conseguimos vencer mesmo sendo um torneio de pré-temporada. Sanches marca pela primeira vez na temporada para garantir a vitória do Cagliari contra o Deportivo Alavés por 3 a 0. Hoje é dia 2 de agosto de 2023 e a partida de abertura do Cagliari no campeonato italiano vai ser em 21 de agosto contra o Torino. O segundo jogo já é contra a Inter, já é um jogo dificílimo, né? Temos aí duas partidas. O time vai trabalhar para conseguir aí, o meu objetivo nesses dois jogos é tentar conseguir aí pelo menos um empate e uma vitória. Fora de casa, contra o Torino, olha, se a gente conseguir armar o time direitinho, eu acredito que a gente possa tentar a vitória. Contra a Inter em casa, um empate seria sensacional. Aí depois só vai ter jogo em setembro, deixa eu passar aqui. Aí depois o outro jogo é contra o Bolonha. Teremos essas três partidas muito provavelmente no próximo episódio. Então, vamos dar uma olhada aqui antes de encerrar o episódio. No plano de treino, faltam 19 dias para o jogo de estreia na temporada do campeonato italiano. Cara, eu estou pensando aqui no seguinte, o meu time titular é aquele ali, né? Em vez de focar na energia, eu vou focar no desempenho. Como eles não vão ter jogos para fazer, eles não vão perder preparo físico. Eles vão ganhar ritmo de jogo. E eu vou fazer isso. Vou fazer isso porque eu quero que eles tenham ritmo de jogo e estejam na ponta dos cascos, tecnicamente, para aqueles dois jogos muito difíceis que a gente vai ter aí contra o Torino primeiro e depois contra a Inter de Milão. Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui, mas eu prevejo coisas muito boas aí que podem acontecer com o nosso time. Eu espero que a gente consiga atingir os objetivos nessa temporada, que é chegar pelo menos no meio da tabela. Vamos ver se quando chegarem os jogadores em janeiro, a gente consegue dar um up aí no time. Alguns caras desses que eu trouxe sem contrato, provavelmente eu vou ter que me desfazer de alguns deles para ver se eu ganho um pouco mais de dinheiro, para ver se dá uma alavancada aí no time, a gente consiga trazer jogadores melhores. E olhando sempre para a base, para ver se surge algum talento que a gente possa usar no time ou mesmo que surjam jogadores medianos que a gente possa fazer dinheiro com eles também, certo? Então, chega de papo, até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Valeu! E aí Obrigado.